A dermatite é picada, é quando ela é picada. Só que diferente do que a gente acha, né, que só é a pulgue, o carrapato, o problema, a gente tem alergia a outras coisas que podem picar também. Tem formiga, tem mosquito, não sei como é que tu fala, pernilongo, marimbondo. Então, eles também podem ter alergia. Eles podem ter alergia a outros insetos que estão na tua região. Então, de São Paulo pra Pernambuco, a gente tem insetos diferentes por causa do clima. Então, vão ter situações diferentes. Então, quando tu pensares em prevenção contra a picada, não pensa só naqueles comprimidos mágicos que estão na moda, né? Assim, páre, quebra-veta, que são maravilhosos. Mas eles não têm a função repelente. Eles têm a função antifixação. Então, se picar, ele não vai conseguir se fixar. Mas ele pode picar. E isso é uma coisa que pode vir a acontecer. E quando a gente tem esses outros insetos, né, perturbando, que eu não sei, eu tô te sugerindo, tem que observar o teu ambiente. Então, quando a gente tem outras coisas ao redor, podem ser também gatilhos de crise. Ou seja, as causas de crise. Então, a manutenção da batite é picada. Repelente, comprimido. Sei lá, eu gosto de homeopatia pra picada. Então, não sei qual é o ramo que tu vai utilizar. Mas é esse tipo de prevenção que tu faz em manutenção.